Salve, salve! Meu nome é Anderson, você tá vendo, você tá legal? Eu quero saber e vamos começar! Vamos comentar sobre o hino nacional brasileiro? Primeira coisa, você sabe cantar o hino inteiro? Olha, eu tenho que admitir, eu sei, eu sei sim, mas tem uma hora que eu fico todo confuso, viu? Principalmente quando acaba a primeira parte, que você tem que ir pro deitado eternamente em berço esplêndido Hum, aquela hora eu fico, ai meu Deus do céu, eu deitado agora? Sabe o que eu pensei pra lembrar dessa segunda parte? Pensa que você tava dormindo e que você tá deitado Eu sei que é ridículo, mas é a melhor forma de lembrar e saber o hino nacional inteiro Mas por que eu tô te falando isso? O hino nacional australiano é lindo demais Eu gosto mesmo do hino nacional Se você quiser conhecer, eu vou deixar um link aqui embaixo de um grupo cantando E aí você vai ver como é bonito, eu adoro Mas também eu adoro o hino nacional brasileiro Eu uma vez tava conversando com a minha amiga Gisele Dalpaio A gente percebe que a gente é brasileiro Principalmente quando você começa a cantar o hino nacional que te dá aquele nó na garganta, sabe? Na verdade você nem precisa cantar quando começa aquela coisa Aquilo dá um... Eu sei que eu cantando vai deixar você com caganeira, né? Mas enfim O hino nacional brasileiro, ele é muito lindo, ele é muito longo Mas eu tenho que admitir, é muito complicado, é muito difícil E por que eu tô falando isso? Um dia eu tava conversando com um bando de amigos australianos E a gente tava falando sobre hino nacional E aí a gente tava falando, claro, sobre Austrália E eles me perguntaram sobre o hino nacional brasileiro E aí as pessoas me pediram pra traduzir o hino nacional brasileiro pro inglês Na hora me deu um tilt Eu pensei Peraí Primeiro eu vou ter que traduzir o hino nacional brasileiro pra português Porque o letrinha complicada, o letrinha difícil E aí eu tava comentando com a minha amiga Dani Delanos a respeito desse vídeo que eu ia fazer E aí ela também me deu um vídeo pra assistir E ela falou, olha, em 2009, faz tempo Teve um bafafá no Brasil com a cantora Vanusa Que ela tava no plenário, ela tava em algum lugar E ela cantou o hino nacional errado pra todo mundo E não contente Quando ela percebeu que ela errou, ela continua errando Errando, as pessoas aplaudindo, tipo, para E ela continua cantando Deixa eu fazer um adendo já falando de Vanusa Eu sei que isso é velho, isso aconteceu em 2009 E nossa, você deve estar pensando Poxa, mas agora em 2014 você tá comentando sobre isso? Mas eu não moro no Brasil, eu não vi, eu não fiquei sabendo disso Eu fiquei sabendo agora no ano de 2014 Aliás, isso é algo que eu amo na internet Mesmo estando muito atrasado, a gente descobre as coisas Porque tá lá, tá gravada, essa referência tá lá pra sempre Como esse meu vídeo, né? Então, deixa eu fazer a defesa da Vanusa Primeira coisa, o vídeo é chocante É de dar dó, mas é de morrer de rir também Porque é uma catástrofe ela cantando Tudo errado Mas eu tenho que defender a Vanusa em pelo menos um aspecto Se você não sabe, eu fui produtor de TV por muitos anos E eu tive o prazer de encontrar essa cantora Muitas vezes em tudo quanto é corredor de emissoras de TV Porque ela é uma pessoa super do bem Super querida, super agradável Eu não conheço uma pessoa no meio de televisão Que não ame a Vanusa Aliás, eu acho que qualquer pessoa do meio artístico Nem precisa ser do artístico pra gostar dela, né? Então, o que aconteceu com ela foi uma catástrofe, foi horroroso Me desculpe, Vanusa Eu dei muita risada Não de você, tá? Porque eu sei que o que aconteceu com você Foi uma desgraça Foi horrível E tem a ver com doença, tá? Você não tava bêbada, como muita gente falou Mas eu ri da situação Porque a situação é engraçada E poderia acontecer com qualquer um Até comigo que canta esse hino bem complicado Nem sei se ela vai estar assistindo esse vídeo Mas o que eu quero dizer é que ela é uma querida Mouro de saudade dela Todas as vezes que eu a encontrei em corredores Sempre morri de rir Com bom humor, com bom astral Uma pessoa do bem E que não merece a gente ficar falando barbaridades dela Só porque ela errou no nacional Porque, vamos falar a verdade? A grande maioria das pessoas que vivem no Brasil Erram esse hino Porque é complicado demais, né? Mas enfim, volta a Emerson Esquece disso Assistiu o vídeo O vídeo é realmente uma pérola Se você não assistiu Vou te deixar o link aqui embaixo Porque você tem que ver Não pra ficar gozando da cara dela, tá? Mas da situação E aí eu me lembrei que quando eu era criança Que eu ia pra escola Que eu era obrigado a cantar esse hino nacional Toda semana E não só esse hino O hino da bandeira também E era muito chato Era muito complicado Hoje eu acho legal Eu gosto de ver o hino nacional Principalmente quando você vê campeonatos Essa coisa nada toda, né? Chata Mas enfim Faz parte E você já reparou que Quando eles colocam o hino nacional brasileiro Em qualquer campeonato mundial Eles não colocam inteiro? Porque é longo Não acaba Pra que é um hino tão grande? Sabe que eu descobri Que aqui na Austrália Eles mudaram o hino Recentemente Eu não sei quantos anos Mas o hino nacional da Austrália Não é muito antigo O hino nacional brasileiro É mais velho Do que a própria palavra velho, né? E aí eu fico pensando Por que não muda esse hino? Primeiro porque a letra dele não cabe com o que a gente conhece de Brasil, né? Não dá pra ter orgulho do Brasil por N fatores Por um monte de coisa E tudo que eles falam lá É um pouco de mentira, né? Vamos falar a verdade? E olha isso quando você consegue entender o que tá escrito Porque as palavras são muito complicadas Que língua é aquela, gente? Eu sei que é língua portuguesa Mas quem usa aquelas palavras no dia a dia? Aí eu fiquei curioso Porque sendo honesto contigo Tem coisas que eu não entendo E aí eu procurei no Google O significado do hino nacional brasileiro E eu achei um site muito legal Explicando cada rima E aliás O link tá aqui embaixo também Depois que você lê Você fala Ah, isso é um tanto quanto óbvio, né? Mas vamos falar a verdade Quem na vida real falaria Raios fúlgidos? Raios fúlgidos? Você fala que o sol tem raios fúlgidos? Você fala que o raio é brilhante, né? Mas o hinozinho complicado, viu? Agora eu queria saber de você O que você acha do nosso hino nacional? Você gosta dele? Você tem orgulho? Ou mais Você acha que o hino nacional brasileiro Representa o Brasil de verdade? Tudo bem, vai Te dou uma colher de chá Dá uma lida na tradução Nesse site que eu te coloquei aqui embaixo Mas mesmo assim Agora entendendo cada palavra Você acha que esse hino Representa a nossa pátria amada, Brasil? Outra coisa Você seria a favor da gente mudar o hino nacional? Você acha que isso seria uma coisa Coerente pra ser feita? Eu nem sei se pode, né? Bom, mas também pra ficar pensando Nossa, aprender outro hino nacional Não é melhor ficar com isso aí mesmo, né? Pelo menos essa é a minha opinião Eu gosto do hino nacional Eu acho ele sonoramente muito bonito Mas as palavras lá estão complicadas Eu acho que se fosse inglês Seria até mais fácil, viu? É o que eu penso Nem me taque pedra Porque é o que eu penso E agora só pra terminar Eu vou te brindar com a minha voz maravilhosa E eu sei que você quer muito me ouvir cantando, né? Então vamos lá Ouviram dois pirangas margens clássidas De um povo heróico, brado retumante E o sol da liberdade em raios fugidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte em teu seio Ó liberdade e desafio nosso peito A própria morte Abafa chegar Eu sei o resto, tá? Ó pátria amada e idolatrada Salve, salve Essa é a parte que eu fico todo Cafuso mesmo Que eu fico confuso Porque agora seria Brasil um sonho intenso Um raio vívido Essa é a hora que eu me confundo de verdade Com deitado eternamente E por aí vai Mas já aprendi a lidar com isso, tá? Olha eu voltando pro começo do vídeo Nada a ver, abafa de novo Talvez esse seja um vídeo nada a ver Mas como a grande maioria das pessoas Que me assistem E elas são brasileiras Eu queria muito estar discutindo sobre esse tema Até porque eu recebi esse recado Então por que não falar, né? Eu acho que qualquer coisa Que sirva pra gente bater um papo Tá valendo Você acha que esse assunto é nada a ver? Talvez não, sabe por quê? Porque a partir do momento Que eu tava conversando sobre isso Com um australiano Que eles me pediram pra traduzir Aí ó O assunto acabou vindo pra minha Conversa do dia a dia Então É Bom, é isso então Não vou ficar te enrolando Espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo Namastê Tchau A imagem do Cruzeiro Respondece Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma